E já teve a fita de teste de vendida por R$4,57, eu não estou mentindo, R$4,57, o cara vendeu uma alta em campo por R$4,57. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e seguinte pessoal, mais um vídeo de CSGO aqui no canal, né, mais um vídeo sobre o mundo das skins. E hoje eu estarei contando para vocês, né, basicamente, sobre as skins raras, caras, que foram vendidas por preços... Cara, inimagináveis, sério, você já imaginou que uma Dragon Lore já foi vendida por menos de R$1,00? Sim, e eu vou mostrar hoje pra vocês. Não só Dragon Lore, como também Fire Serpent, Hell, Glock Fade, Medusa, enfim, um monte de skin raro, um monte de skin cara, que custa muito mais de R$1,00. Já foram vendidas, talvez por engano, ou talvez por falta de informação da pessoa que a ganhou, por literalmente menos de R$1,00, cara. Mas antes, pessoal, eu quero lembrar vocês que caso esse vídeo aqui ultrapasse a meta de 10 mil likes em menos de 24 horas, tem sorteio de uma linda USP Cyrex. E para participar do sorteio dessa linda USP Cyrex, você tem que basicamente dar like nesse vídeo, ser inscrito no canal. Ó, tem que ser inscrito no canal, mano, eu vou checar se o possível vencedor tá inscrito no canal e se ele não foi inscrito, ele não vai receber a skin. Então tem que dar o like no vídeo, ser inscrito no canal e também comentar aqui no vídeo qual das skins que eu irei mostrar aqui no vídeo você mais gosta e mais gostaria de ter no seu inventário. Então assiste até o fim, aí você depois comenta aí qual das skins que eu mostrei você, tipo, sonharia em ter no seu inventário e por quê. Daqui 24 horas, caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, comentário fixado, vai ganhar uma USP Cyrex. Pronto, tá feito aí. Outra coisa, galera, muitos de vocês aí me perguntam sobre o meu setup, né, qual meu teclado, qual meu mouse, qual meu monitor. Em breve eu estarei trazendo para vocês um vídeo mostrando todo o meu setup, todos os meus equipamentos, mas eu já vou adiantar aqui que o meu monitor é nada mais nada menos que o monitor LED da LG de 27 polegadas, 240 Hz. Eu já fiz um vídeo, né, mostrando esse monitor, eu peguei ele lá na Kabum, é um monitor, mano, perfeito para jogar CSGO e qualquer outro jogo. Porque além de ser 240 Hz, ele tem 1ms, ou seja, 1 milissegundo de tempo de resposta. Então, assim, ele é simplesmente perfeito, cara, perfeito. Só que agora, pessoal, eu tenho uma grande novidade para vocês, que eu simplesmente consegui um cupom de desconto para quem quiser comprar esse monitor no site Takabum. Então, antes de fechar a compra aqui desse monitor, você coloca o cupom CACHORRO1337 e aí você vai ganhar 10% de desconto. Cara, 10% de desconto em cima do valor do seu monitor dá quase 300 reais de desconto, mano. 300 reais é dinheiro pra caramba, faz a diferença. Então, caso você queira comprar um monitor da hora, mano, compra esse monitor da LG e utiliza o meu cupom que você vai conseguir um desconto, mano, gigantesco. O link do produto está aí na descrição, então caso você tenha interesse, mano, assista esse vídeo até o final, depois você vai na descrição. Clica no link, checa aqui o produto e, ó, quer comprar esse monitor? Vai rápido, porque essa promoção só estará disponível até o dia 28 de fevereiro. Então, você tem aí mais 15 dias. Não perca tempo, curra e aproveite esse super cupom. E vamos fazer o seguinte, quem comprar esse monitor utilizando o meu cupom, me chama lá no Twitter que eu vou gravar um vídeo com você, mano. Sim, eu vou gravar um vídeo com quem comprar esse monitor aqui, demorou? A gente vai jogar um compizinho, braço direito, alguma coisa assim. Enfim, pessoal, voltando aqui para o assunto principal do vídeo, como eu já adiantei para vocês, eu estarei mostrando, basicamente, algumas skins raras, algumas skins caras, foram vendidas por preço de banana. Eu selecionei aqui 5 skins, no caso, a Glock Fade, Alp Medusa, AK-47, Fire Serpent, M44 Hall e Dragon Lore. Por que eu escolhi essas 5 skins? Porque, na minha opinião, elas são as mais simbólicas quando a gente fala de skins raras no CSGO. Eu não coloquei nessa lista nenhuma skin de faca, mas eu posso trazer um outro vídeo mostrando skins raras de facas que foram vendidas por, mano, preços, sabe, baratos demais, mais do que deveriam. Mas para isso eu preciso de um feedback muito bom nesse vídeo, demorou? Então, bora explodir o like. Vamos lá, pessoal, começando aqui pela Glock Fade, a skin de Glock mais rara, mais cara do CSGO. Uma Factor New hoje está avaliada em 300 dólares e essa é a mais cara que a gente consegue, porque não existe Glock Fade Start Track. Então, uma Glock Fade hoje está avaliada em 300 dólares, convertindo para reais. Eu chuto aí, mano, uns 1.300 reais. Eu estou a colocar aí na tela quanto está custando uma Glock Fade hoje. Só que, galera, se a gente vir aqui nesse gráfico de mercado da Steam, onde ele mostra todas as Glock Fades que já foram vendidas na história do CS, a gente consegue ver que já teve 6 Glock Fades que foram vendidas por R$97,45. Então, o cara vendeu uma skin de 1.200 reais por menos de 100. O valor mais barato que eu achei aqui foi uma Glock Fade que foi vendida por R$45,00, mano. O cara vendeu uma Glock Fade por R$45,00. Aí você pergunta, pô, cachorro, por que o cara vendeu tão barato assim? Olha, não tem como saber, mas provavelmente foi ou engano, né? Então, o cara, sei lá, foi vender por R$450,00 e assim que ele colocou R$45,00. Talvez, é uma opção. Ou então, o cara começou a jogar CSGO, teve a sorte de dropar essa skin e ele simplesmente não sabia o valor e aí, né, vendeu por muito barato, achando que tava, sei lá, ganhando muito, só que ele não sabia que poderia ter ganho muito mais. Ou então, o mais provável, que é o que eu acredito que seja, é que essas vendas tenham acontecido assim que a skin foi lançada. Então, a skin já não, assim, não foi lançada já super valorizada mais de 300 dólares, não. Essas skins no começo, obviamente, eram mais baratas, a galera dropava mais, a galera não tinha noção que elas iriam valorizar tanto e aí acabavam vendendo por mais baratinho mesmo. Então, a gente teve aí uma Glock Fade vendida por R$45,00, cara, R$45,00. Vamos falar agora de a K47 Fire Serpent, mano. A K mais rara, a K mais cara do jogo, né, excluindo aí as Blue Jams, obviamente. Eu tenho aqui a minha Fire Serpent, Factory New, Star Trek, mano, eu amo esse item, é o segundo mais caro do meu inventário. Esse daqui, meu, tá custando em torno de R$3.000, mano, R$3.000, eu acho que dá mais de R$10.000, porém, uma Factory New sem ser Star Trek custa em torno ali de R$600, vai, uns R$2.700, é isso? Não sei. O editor vai colocar aí na tela todos os valores em reais porque eu sei mesmo em dólar, na hora de converter eu me perco. Mas, galera, acontece que a gente já teve a K47 Fire Serpent, Serpente de Fogo, Factory New, vendida por míseros R$19,99. Mano do céu, o cara vendeu uma Fire Serpent Factory New por R$20, mano, 20 conto, mano, 20 conto hoje você não compra nem um McDonald's, pra você ter ideia. Pelo amor de Deus. Outro maluco também já vendeu por R$76, o que foi muita besteira, né, porque ainda assim continua sendo muito, muito barata. Se até esse maluco aqui, que vendeu por R$1.000, perdeu muita grana, porque essa skin custa mais de R$2.500, imagina o cara que vendeu por R$20. É surreal, mano, é surreal. Mas calma, tem coisa pior vindo por aí, acredite. Vamos lá, K47 Serpente de Fogo, Start Trek, só aqui testado em campo, não a Factory New. Eu não pesquisei, né, o gráfico da Factory New, simplesmente porque hoje não tem Factory New anunciada no mercado da Steam. Então vamos com a testada em campo mesmo, que ela também é muito cara, custa em torno aí de R$3.300. Já teve uma aí que foi vendida por R$467,69, esse cara já perdeu muito dinheiro, perdeu mais de R$2.500. Teve algumas aí que foram vendidas por R$343,72, esse também perdeu muita grana aí, perdeu uns R$3.000. E também teve um maluco aí que mendeu uma Fire Serpent, testado em campo, Start Trek, por R$40,50. Valor de um lanchão com batata, mano, pelo amor de Deus. Eu não consigo pensar num cara trocando uma Fire Serpent por um lanchão com batata, sabe, um McDonald's da vida. Porque é o preço, mano, é o preço. O cara vendeu um item de R$3.300 por R$41,00. É complicado. E você acha que esse foi o valor mais baixo que uma 47 Fire Serpent testada em campo, Start Trek, já foi vendida? Não. Teve um cara que conseguiu superar esse maluco. Teve um cara que vendeu essa AK por R$4,20. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo acreditar, cara, não consigo acreditar. Esse deve ter sido por engano, porque eu acho que nem quando essa skin foi vendida, a galera vendia por esse valor. Não é possível, mano, não é possível. Deixa a Fire Serpent de lado, vamos falar de Medusa, cara. Medusa Factory New. Eu também tenho uma Medusa Factory New. Tá aqui, ó, essa é a minha Medusinha Factory New. Ela tem um Chrome Foil no escopo, que ela deixa mais cara ainda. Essa skin hoje está custando em torno de R$1.200, convertindo para reais, eu acho que dá, sei lá, mano, mais de R$4.000. É muito, muito cara, é muito, muito rara. Com o Chrome Foil fica mais cara ainda, né, como eu já disse. A gente já teve Medusa aí, pessoal, vendida por R$1.300. Cara, perdeu dinheiro. É R$1.300, porém esse maluco perdeu dinheiro de qualquer forma. Ele só não tá pior do que o cara que vendeu por... Vocês vão achar que eu tô mentindo. Mas vai estar na tela aparecendo agora. R$0.15. O cara vendeu uma Medusa Factory New por R$0.15. Eu não... Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar nisso, me perdoe, eu não consigo acreditar nisso, cara. Medusa Factory New por R$0.15. Eu fico pensando no cara que tava lá na Steam mexendo e achou esse anúncio. O cara deve ter ficado, mano, maluco, de tão feliz. Ele pagou R$0.15 numa Medusa. E isso eu tenho certeza que foi engano. Porque logo após essa que foi vendida por R$0.15, a gente teve uma outra que foi vendida por R$6.722. Aí sim foi vendida por um valor justo, né? O valor que realmente vale a Medusa. Mano, eu... Ah, não sei. Será que esse cara que vendeu por R$0.15, ele tem ciência da besteira que ele fez? Teve também maluco aí que vendeu por R$16,33 em fevereiro, hein? Em fevereiro. Isso dói no coração, cara. Isso dói no coração. Vamos falar de HAL. M44HAL. A única skin que é contrabando no jogo. Ou seja, uma skin que não tem como mais dropar, não tem mais como conseguir. Mano, nem por contrato de troca, nem abrindo nenhuma caixa, nem dropando no CS. Mano, não tem outro jeito de você conseguir uma M44HAL. A não ser que você compre uma dela, né? De outra pessoa, de algum site, de algo do tipo. Então, você só consegue a HAL comprando, pagando cara. É uma skin muito cara, né? Pra quem não sabe, a skin mais cara do meu inventário é nada mais ou menos que uma HAL, que é o New Star Trek, de R$4.000. Fucking R$4.000. Não é varia ali de R$3.500 a R$4.000. Muito, muito cara. A testada em campo, sem ser Star Trek, já é bem cara, mano. Custa aí uns R$3.000. E a gente já teve HAL testada em campo, vendida por R$350. Ou seja, pô, 10% do que ela vale hoje. Teve uma que foi vendida por R$115. E já teve HAL food testa de vendida por R$4.57. E eu não estou mentindo. R$4.57. O cara vendeu uma M44HAL testada em campo por R$4.57. Vamos falar de M44HAL Factor New. Muito mais cara. Mais de R$5.000. E a gente já teve umas aí. Uma aí, no caso. Que foi vendida por R$0.52. O cara vendeu uma HAL Factor New por R$0.52. Uma skin que só valoriza. Uma skin que só vai ficando cada vez mais cara. Porque não tem como ninguém mais conseguir. O número de M44HAL que existia no mundo, sei lá, 4 anos atrás. É o mesmo que existe hoje. Porque não tem mais como dropar HAL, cara. Na verdade, é até menor esse número. Porque tem retardado ainda. Que toma, assim, ban na conta. Toma vac ban, trade ban na conta. Um HAL. E aí a gente tem menos HAL. A demanda é maior. E caraca, mano. Os caras vendem por R$0.52. Eu não acredito. Vou falar agora de Dragon Lore. A minha skin preferida. Eu amo Dragon Lore, cara. Eu sou um fã de Dragon Lore. Eu sou apaixonado por Dragon Lore. Eu já disse isso diversas vezes. Mas vou repetir. Se eu pudesse ter apenas uma skin no meu inventário. Seria Dragon Lore. Eu tenho uma aqui, ó. E eu amo essa skin, mano. Eu amo essa skin. Todos os dias eu a vejo. Todos os dias eu jogo com ela. E eu não consigo cansar. Ela é muito linda. Vamos lá. Dragon Lore, veterana de guerra, né. Toda zoada. Toda desgastada. Só que ainda assim é muito cara, né. Custa mais de R$2.500. Na verdade, acho que chega ou ultrapassa R$3.000. E já teve cara que vendeu por R$0.37 em reais, hein. Nem dólar. É R$0.37 em reais. Que retardado. Teve cara que vendeu por R$3.95, né. Que ainda assim é muito barata. Teve cara que vendeu por R$165. Mas ninguém foi mais louco do que o cara que vendeu por R$0.37. Esse ultrapassou os limites da idiotice. Tem a bem desgastada, né. No caso, é a Wellworn. Ela também é cara, né. Custa aí quase R$5.000. E essa daqui. Não foi uma que dura pra muito. Mas teve cara que já me deu por R$466. Foi barata, assim, né. Não chega a R$0.60. Só que mesmo assim ele perdeu bastante dinheiro. Poderia ter lucrado muito mais. Agora quando a gente fala de Dragon Lore Field Tested. Essa a galera já busca bastante. Porque se você pegar uma Dragon Lore Field Tested com float bom. Ela vai ser muito parecida com uma Minimal Air. Ou até uma Factory New. Então a galera que gosta de Dragon Lore. Que gosta de ser skin. Busca muito a Field Tested. Porque ela não é toda desgastada. Se tiver um float bom, ela é bem bonitinha. Custa quase R$4.000. E já teve cara que me deu por R$10,00, mano. R$10,00. R$10,00. R$10,00 você não compra nem um, sei lá. Um salgadinho e um refri. E o cara vendeu uma Dragon Lore por R$10,00. Esse foi inteligente, hein. R$57,00. R$67,00. Sim, o cara vendeu uma Dragon Lore Field Tested por R$67,00. Ó. Parabéns, cara. Já teve uma que foi vendida por R$37,00. Enfim. Vocês perceberam que já teve muito cara maluco. Que vendeu essas skins aí super raras. Por valores... Mano. Ele vendeu, tipo... Medusa por R$15,00. Com R$15,00 você não compra, sei lá, mano. Você não compra uma 12 Safari Merck com R$15,00. E o cara me deu uma medusa por esse valor. Tem que ser muito maluco, mano. Muito maluco. Lembrando que nesse vídeo aqui tem sorteio de USP Cyrex. Caso o vídeo ultrapasse 10 mil likes, então explode o like pra participar do sorteio. Você tem que deixar o like no vídeo, obviamente. Sendo inscrito no canal e comentar aqui qual dessas skins você mais gostaria de ter no seu inventário, né. Eu já respondi, vocês sabem. Eu amo a Dragon Lore. Mas eu quero saber aí. Vocês preferem Glock Fade, Medusa, Fire Serpent, Raul ou Dragon Lore? Você pode escolher uma pra ter no seu inventário. Qual você teria e por quê? E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cacho1337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias por conta própria pra não perder nenhum vídeo. Porque não é sempre que o YouTube manda os meus vídeos para os inscritos. E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E é isso aí, rapaziada.